Serenoi Pico em Deitup, Paraguaia querida Foi numa linda manhã, quando eu te conheci Paraguaia me porã, te chamei cunhada aí Teu sorriso, Guarani, me prendeu o coração No momento que me vi, entre os braços de paixão Teu olhar caiu em mim, qual orvalho sobre a flor Renovando toda a fé, no meu peito sofredor E na febre do teus beijo, me tornei um sonhador Sonhei que só tinha flor, no jardim do nosso amor O meu sonho de amor foi somente uma ilusão Tu partiste para o céu e eu fiquei na solidão Já não sinto junto a mim, o calor do teu olhar Já ninguém me vê sorrir, nem escuta o meu cantão Já não brilha mais o sol, nem as noites de luar E sofrendo a minha dor, chora o vento e chora o mar E as alven também choram, sabendo que te perdi Vou roubar-me os teus carinhos, só o céu é quem sorriu O céu é quem sorriu